Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo veremos um fato curioso que ocorreu na frente oriental da Primeira Guerra Mundial, quando alemães e russos tiveram que temporariamente parar os combates por causa de terríveis ataques de lobos ferozes e famintos. No leste da Europa, os combates levaram a um aumento significativo na população de lobos. Ataque de lobos selvagens não era uma novidade na Europa. Por exemplo, são famosos relatos de ataques de lobos a soldados feridos ou que estavam patrulhando sozinhos áreas de floresta durante a Guerra Franco-Prussiana. Durante a Primeira Guerra Mundial, a frente oriental se estendia do Mar Negro, no sul, até o Mar Báltico, no norte. Em várias áreas, os ataques de matilhas de lobos ao gado e as pessoas começavam a tomar proporções desenfreadas. Em fevereiro de 1917, começaram a chegar de Berlim relatórios de que grandes matilhas de lobos haviam se mudado das florestas da Lituânia e Volinia para o interior do Império Alemão. Um relatório do El Paso Herald afirma, como os animais têm muita fome, eles entram nas aldeias e matam bezerros, ovelhas, cabras e outros animais. Em dois casos, crianças foram atacadas. No inverno de 1916 e 1917, em várias regiões da Lituânia e da Bielorrússia, em particular nas províncias de Coven e Vilna, lobos famintos começaram a atacar soldados alemães e russos. A fome e o desespero se tornaram motivadores mais fortes para os animais do que o medo dos seres humanos. Nessas áreas, o número de lobos perto da localização de exércitos e cidades começou a aumentar significativamente. A princípio, grupos de lobos atacaram vítimas solitárias, mas logo se tornaram mais ousados e começaram a atacar grupos de soldados. Sabe-se uma história quando, durante um confronto entre batedores russos e alemães, um grande bando de lobos famintos atacou soldados feridos. Vendo o que estava acontecendo, os oponentes imediatamente pararam a batalha e começaram a atirar nos predadores. Um relatório do jornal Oklahoma City Times diz, abre aspas, recentemente, durante um confronto e subsequente conflito entre unidades de reconhecimento russas e alemãs, um grande bando de lobos apareceu no local da batalha e atacou os feridos. Os militares russos e alemães, vendo isso, instintivamente pararam completamente de disparar entre si, e começaram a atirar nos animais, matando cerca de 50 lobos fecha aspas. Depois que o ataque dos predadores foi repelido, os soldados pararam a batalha e retornaram às suas posições originais. Os ataques de lobo não terminaram por aí, mas foram repetidos nos momentos mais inesperados. Os soldados lutaram contra predadores destemidos e famintos. Tentativas repetidas foram feitas pelos militares para envenenar os lobos. Eles usaram todos os meios, matando-os com os seus rifles, metralhadoras e até granadas. No entanto, esses esforços foram temporários e o ataque de predadores continuou, pois outros lobos apareciam de outros lugares e apesar de terem sido mortos um grande número deles, o número de lobos novos que chegavam era tão grande que acabavam por substituir os que morriam. Além disso, os grandes lobos russos são conhecidos por sua agressividade, que naquela época também era intensificada pela fome. Com base na situação, os comandantes dos exércitos alemão e russo foram forçados a declarar uma trégua temporária e unir forças para combater os lobos. O relatório do jornal New York Times de julho de 1917 descreve este incidente, abre aspas, como último recurso, ambos os oponentes, com o consentimento de seu comando, entraram em negociações de trégua e uniram forças para superar a praga do lobo. Por um curto período de tempo, a paz reinou. Os adversários enfrentaram a tarefa de derrotar um inimigo comum. Os lobos foram gradualmente cercados e, no final, várias centenas deles foram destruídos. O resto fugiu em todas as direções, fugindo do massacre. Fecha aspas. Graças a esforços coordenados, os soldados conseguiram matar várias centenas de lobos e espalhar o resto. Depois que o problema do predador foi resolvido e os lobos deixaram de representar uma ameaça para as tropas, as hostilidades foram retomadas e todos os pensamentos de cooperação foram esquecidos, e os russos e alemães voltaram aos combates. Muito obrigado por assistir o vídeo, peço que compartilhe com seus amigos e que o avalie com seu like, e se ainda não é inscrito, se inscreva. Até a próxima.